Enquanto o pobre de direita critica o Lula e o Bolsa Família, um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, premia o presidente Lula por sua atuação no combate à fome no Brasil e cita o Bolsa Família. Esse vídeo é pra você, pobre de direita. O Brasil é pra você, pobre de direita. Percebe que sua crítica ao Bolsa Família só demonstra sua ignorância? Esse homem é extraordinário. Agora você que me segue aqui, eu só peço o favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas.